Eu vou conversar agora com o Ederson Vianna, o Ederson é mestre em administração de empresas, administrador, contador, tem especialização em auditoria, planejamento, projetos, contabilidade, gerencial e também controle financeiro e é consultor corporativo e é sócio fundador do Grupo Destra. E hoje nós vamos falar de um tema interessantíssimo, que é agora que vai valer para a próxima declaração do seu imposto de renda. Nós vamos falar sobre um acordo Brasil-Estados Unidos que permitirá a troca de informações sobre contribuintes brasileiros e americanos. O Ederson Vianna, bom dia. Bom dia, Antônio. Prazer mais uma vez estar aqui. Prazer é nosso, Ederson. Está tudo bem, né? Graças a Deus. Agora o Congresso Nacional Brasileiro, por meio do decreto legislativo 146, publicado no Diário Oficial da União do dia 26 de junho, já aprovou o texto de acordo entre o governo da República Brasileira e o governo dos Estados Unidos para melhoria dessa observância tributária internacional e implementação do FACTA. Senhor, o Ederson Vianna, isso significa dizer o seguinte, que se eu receber um dinheiro lá dos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho um parente lá que manda dinheiro para mim, manda dois mil dólares para mim por mês. Um exemplo. Como é que vai ficar a situação? Então, Antônio, a partir do decreto, da homologação do decreto 146 de 2015, estabelece então aí o acordo entre Brasil e Estados Unidos, que é o FATCAN. Esse acordo é justamente um acordo onde há tramitação das informações da movimentação financeira. Então, a partir desse acordo, toda a movimentação do cidadão brasileiro que está nos Estados Unidos ou do americano que está aqui no Brasil, essas informações passam então a transitar de forma entre os dois países. Ou seja, o brasileiro que está nos Estados Unidos, que tem movimentação nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão informar agora para a Receita Federal do Brasil essa movimentação. Quer dizer, isso independente, e o dinheiro que vem da Europa, por exemplo? Eu tenho um amigo lá na Europa. O Brasil já tem esse acordo com a Europa? Não, o Brasil ainda não tem esse acordo com a Europa, esse acordo dele é apenas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm esse acordo com outras 80 nações, mas ainda não temos ainda no Brasil um acordo com a Europa. Mas, Ederson, se alguém manda um dinheiro para mim, não dos Estados Unidos, mas da Europa, por exemplo, ou lá da Austrália, seja de onde for, esse dinheiro vai cair na minha conta, não vai? Consequentemente, caindo na sua conta, vai entrar dentro da regra da E financeira. Que são os 2 mil reais. Exatamente, que são igual a 2 mil reais para a pessoa física, igual a 6 mil reais para a pessoa jurídica. E aí, quanto que eu vou ter que pagar de imposto de renda, desse dinheiro que eu estou recebendo? Por exemplo, mil dólares. Ou seja, a partir do momento em que nós temos uma movimentação financeira na nossa conta, em que essa movimentação vem de um outro país, e eu não declaro isso no meu imposto de renda, na minha declaração do imposto de renda, eu vou ser chamado para o leão e, obviamente, eu vou ter a tributação em cima dos 27,5. Ou seja, eu vou obedecer a tabela progressiva do imposto de renda. Isso vai depender do volume e do montante da espécie em que eu estou recebendo, podendo chegar até 27,5 sobre o valor recebido. E você tem um valor mínimo, que seria, por exemplo, o máximo é 27,5, né? Isso. A tabela progressiva, ela começa com 7% e vai até 27,5. Então, independente, o dinheiro que vier para mim, da Europa ou Estados Unidos, seja lá de onde for, vai ser de 7% a 27,5%. Exatamente. Ô mordida, hein, hein? É. É aquilo que nós conversamos, Antônio, no programa anterior. Nós temos que ter hoje uma grande preocupação com a movimentação financeira. Eu estou conversando com o Ederson Viana, e nós estamos falando sobre as novas regras para o imposto de renda agora, já para este ano. Nós estamos falando da E-Financeira e também da transação Brasil-Estados Unidos, Estados Unidos e Brasil, para você que recebe dinheiro, declarar no seu imposto de renda. Se não declarar, o leão vai te pegar. É isso mesmo, Ederson? Exatamente, Antônio. E essa pegada do leão, quem é que vai transmitir essas informações para o leão ficar olhando para a gente? Quem é responsável por encaminhar informações para a Receita Federal do Brasil são as instituições financeiras. E aí eu preparei um material onde nós temos aí três grupos de instituições financeiras. São as instituições captadoras de depósito à vista, as demais instituições financeiras e outros intermediários financeiros. Então, essas pessoas, esses grupos de pessoas jurídicas, são as pessoas responsáveis por encaminhar a informação da movimentação financeira do contribuinte à Receita Federal do Brasil. Agora, qual é o principal objetivo do FATCA, quer dizer, do FATCA, essa transação entre Brasil e Estados Unidos? Qual é o principal objetivo? O principal objetivo é, de fato, fazer com a evasão fiscal seja eliminada. Então, ou seja, é fazer com que toda a movimentação e todos os rendimentos que são oferidos fora do país, eles possam ser tributados aqui dentro do país. E agora, quando é que vai ocorrer a transmissão das primeiras informações? As primeiras informações serão transmitidas agora a partir do mês de maio de 2016, agora próximo mês de maio. E o interessante, Antônio, que para o FATCA, as informações, elas vão retroagir a julho de 2014. Então, toda a movimentação que eu tive fora do país, ela vai retroagir a julho de 2014. Bom, se você não tiver todos esses levantamentos, provavelmente vai dar uma confusão para o contribuinte. Exatamente. Por quê? Porque nessa declaração que nós vamos encaminhar agora, a E-Financeira, em maio de 2016, as instituições financeiras, elas já informarão as transações que ocorreram a partir de julho de 2014, a Receita Federal do Brasil. Ou seja, a Receita Federal do Brasil vai conhecer, a partir de maio, toda a movimentação que você teve fora do país. Então, a pessoa que recebe um dinheiro de fora, independente do país, de onde vem sair da origem, ele queira ou não, ele tem que declarar isso aí. É, a orientação que eu dou é que, de fato, você possa declarar, né, para que esses dados possam ser cruzados de forma corretamente, porque caso contrário, a Receita Federal do Brasil, no momento em que ela vai cruzar os dados através da E-Financeira, perceber alguma divergência com o preenchimento da sua declaração do imposto de renda, o leão vai te chamar para esclarecimento. E aí você poderá pagar aí 27,5%, que é muito dinheiro. Além de multa de até 400% sobre o valor. Meu Deus. Ok. Bom, se você quiser mais informações, basta você mandar um e-mail para o Ederson. O e-mail dele é esse que está aí no nosso vídeo, ederson.grupodestra.com.br. Eu vou repetir, ederson.grupodestra.com.br. O Ederson, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Prazer mais uma vez. E o agronegócio chegou ao fim. Mais informações, entre no nosso site, www.tvagro.com.br. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia. Domingo, frutos da terra. A música da gente, a nossa cozinha e o humor.